É o furacão fazendo som Fazendo som, fazendo som Deixa o som da música fazer vocês dançar Com o furacão a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dança, dança Até se cansar, a alegria da noite É fazer, fazer vocês dançar Olha o esquerdo, olha o esquerdo É o furacão fazendo som Fazendo som, é o furacão fazendo som Fazendo som, é o furacão fazendo som Fazendo som, é o furacão fazendo som Fazendo som Deixa o som da música fazer vocês dançar Com o furacão a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dança, dança Até se cansar, a alegria da noite É fazer, fazer vocês dançar Olha o esquerdo, olha o esquerdo Pra bater no seu paredão e no seu carnaval Maipadas, danadas, elas chegam na cena São todas poderosas, viciadas em problema Tão iludir a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira Com brinquete, guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, joga pra cima, bora Ah, bebê, é o furacão que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, se liga só Cheirosas, gostosas, elas chegam na cena São todas poderosas, viciadas em problema Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira Com trinquins de guarda-chuvião, elas não se enganem não Elas são todas delicadas, joga pra cima! Ah, bebê, é a fracão que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando De Oliveira Produções, sou music digital Só macetando Oh bebê, é a furacão que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Alô, meus paredões Toca quem tem som Abre a mala e solta o som E receba a pancada Na noite de silêncio Quando a célula vibrou Pelo WhatsApp atrás O sol se revelou A dona de vermelho Era impossível resistir Estava até firme Mas aí eu recaí Na primeira noite Levei para a estrela Seque seu prazer E vou passar até de manhã Na segunda noite Vuk, Vuk, sem parar Ela se apaixonou E me pediu pra não parar Me dá Vuk, Vuk Mas sentando com pressão Sinto com prazer Pro meu querido malvadão Me dá Vuk, Vuk Mas sentando com pressão Sinto com prazer Pro meu querido malvadão Volta, gostoso Quero de novo Volta, que eu tô gostando Já tô cheia de tensão Na noite de silêncio Quando a célula vibrou Pelo WhatsApp atrás O sol se revelou A dona de vermelho Era impossível resistir Estava até firme Mas aí eu recaí Na primeira noite Levei para a estrela Seque seu prazer E vou passar até de manhã Na segunda noite Vuk, Vuk, sem parar Ela se apaixonou E me pediu pra não parar Me dá Vuk, Vuk Me dá Vuk, Vuk Mas sentando com pressão Sinto com prazer Quero de novo Volta, que eu tô gostando Já tô cheia de tensão Me dá Vuk, Vuk Mas sentando com pressão Sinto com prazer Pro meu querido malvadão Me dá Vuk, Vuk Mas sentando com pressão Sinto com prazer Pro meu querido malvadão Volta, gostoso Quero de novo Volta, que eu tô gostando Já tô cheia de tensão Pra tocar no seu paredão E no seu carnaval Alegria, alegria Volta baixinho E solta a voz comigo Pra te espiar Eu dou a volta No seu muro Eu pulo Seu muro Pra te encontrar Eu dou a volta Saudade E por que não dizer Eu posso derreter Maranguinho no copinho Esperando por você Joga pra cima Carnaval E quanto mais somente Quero teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais somente Quero teu calor Quanto mais desejo de amor Joga pra te encontrar Joga pra cima Eu faço o que quiser De brincadeira É carro a céu É carro a céu no céu 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 Uma branca E nascer Quanto mais somente Quero teu calor Quanto mais desejo de amor Vem, vem, vem Joga pra cima Vem De ordem Vem a produções São príncipe digital Pra tocar no seu paredão E no seu caro Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir Fala Vem que te machuca No sofá, na sala Te deixar maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza Que sim, me fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo Mais o dinheiro que ela Que me na cama Vou precisar de uma sala Essa bunda chama Atenção por toda favela Tô te esperando Eu já vou levar Mais de uma vã Uma minha distração Mas eu não vou Por onde é a nossa mão Não, 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 não Eu conheço o golpe Eu sei que é pura piqueção Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se na minha hora eu vou subir Eu tenho muita grana Me respirando Eu não posso me distrair Fala Fala Tem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza Que significa sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo Mais o dinheiro que ela Que me na cama Eu vou precisar de uma sala Essa bunda chama Atenção por toda favela Tô te esperando Eu já vou levar Mais de uma vela A minha distração Mas eu não vou Durar o meu nosso amão Não, 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 não Eu conheço o golpe Eu sei que é pura ficção Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se na minha hora eu vou subir E tem muita grana Me respirando Eu não posso me distrair Maria! Oh Maria Estou enamorado por ti Maria Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira Que você senta Jogando de quatro Na onda do ar Você sabe que eu me amarro Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira Que você senta Jogando de quatro Na onda do vai Você sabe que eu me amarro Você me encontrou agora Eu não vou embora Está na minha mente A cada minuto e a hora Uma melodia Que vai ecoar Nesse ritmo perfeito Você não pode delirar Você não pode delirar Você sabe que eu me amarro Você sabe que eu me amarro Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira Que você senta Jogando de quatro Na onda do vai Você sabe que eu me amarro Você me encontrou Você me encontrou agora Eu não vou embora Está na minha mente A cada minuto e a hora Uma melodia Que vai ecoar Nesse ritmo perfeito Não pode delirar Você está falando para ela Está uma história De uma coisa Que também é minha vizinha Aqui na quebrada Todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz E essa é aquela piranha Mas jamais Chama ela a espiranha Porque a espiranha Não tem nada Maria 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 Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira Que você senta Jogando de quatro Na onda do vai Você sabe que eu me amarro Maria Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira Que você senta Jogando de quatro Na onda do vai Você sabe que eu me amarro Pra tocar no seu paredão E no seu carnaval Aqui é sofrência, viu? A gente acabou de fazer amor E eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo E o Brasil vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ele que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição É ele que eu amo Não é você Eu vivo com ele Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Sou dependente Sou dependente Sou dependente Sou music digital De Oliveira Produções Não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo E o Brasil vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ele que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição É ele que eu amo Não é você Eu vivo com ele Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Sou dependente É só enchendo e derramando Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi assedioso Parte dessa culpa é dele Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dele Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Pra tocar no seu paredão E no seu carnaval De Oliveira Produções Som Music Digital Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi assedioso Parte dessa culpa é dele Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dele Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir É que ainda sou de outra pessoa E, por não resistir a minha